Só eu vou estar pensando nisso, não é assim. Boa noite a todos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos os homens que estão aqui presentes. Os do Núcleo do Ser, os homens do Barnabé, do Barra Mans, e que, para a gente, é uma alegria muito grande vocês estarem recebendo os certificados hoje. Eu espero que vocês tenham um grande aproveito de tudo que vocês aprenderam e que nós, como predicadores, aprendamos muito mais com vocês. Obrigada.